Olha pra lá, tá vendo? Vem cá, aqui você aparece Aparece? Aparece Fala, oi Oi Tá escutando? Fala, ai no brapelão Ai no brapelão Ai no brapelão O que foi? Aqui O que foi? Cara, você tá quentinho, tá muito frio, cara Olha a mão do bundo, como tá gelado Vou botar no barrigão do bebê Tá gelado? Uhum Tá gelado? Sim Ai, você vai quebrar o microfone, hein? Segura aí, hein, moço Meu Deus Amador Vai só, hein? Deixa eu desmontar aqui pra você falar com o Fresco Calma Aí, ó Fala E aí, Fresco E aí, Fresco E aí, meu comparsa Fala, é eu que vou jogar agora Eu vou jogar bola Oxe, vai matar mais que eu Não pode jogar Não é jogar bola não, cara É jogar agora Joga agora Joga, joga, joga Tu vai matar mais que eu, pinhainha Pinha, é teu irmão ou não, Bruno? Meu irmão, meu irmão, já Sua batalha, seu estilo Oi Oi, Dali Oi Tá ouvindo uma copazinha Sim Oi 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 E aí, cara? Vai ficar só falando oi, é? Oido Minha menola Ah, poxa, minha louca Parando Poxa, minha louca Tem alguém? Tem uma aqui, Fresco Mas tem uma aqui também Cinco Oi A gente tá fazendo Tô jogando Tu tá fazendo o que é? Double kill Você tá fazendo o que, Arthur? Eu tô jogando Tá jogando, é? Oi 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 Não skip Não, Bruno Tá tudo bem Tá tudo bem, Arthur Tá tudo bem Triple kill Tá jogando Tô jogando Comigo Comigo, Fresco Tick 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 Oh, virou a bola Caí isso Bicho chato do cara Essa balarinha Oi 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 Pode falar oi Deixa ele escutar, cara Matou, 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 Fresco Oi Lá em cima, lá em cima Matou lá em cima? Matou, matou Oi Oi, copaça Calma, menino Fala, dá-lhe, copaça Lá, copaça É o pia louco Tá louco Isso aqui é igual um papagaio, tá, Fresco Oi Isso aqui é igual um papagaio, filho Se você falar, ele repete Oi, papagaio Papagaio Amar de balinha Oi, papai Papagaio Papagaio Oi, papagaio Dá-lhe, papagaio É papagaio não, é um tucano Você tá jogando? Tô jogando Tá bom Tá jogando Free Fire Free Fire, amar de bala Tá bom E tu, tá jogando Free Fire também? Toma essa peça Tá bom Eu mando os caras, ele fica doido, tá? Toma essa peça Papai, toma essa peça Toma essa peça Tá jogando tudo, doidão Ah, tá boas Oi Oi, seco Oi, seco Oi, seco Oi, dai, dai Oi Para, cara Não é só oi não Tem que falar oi E aí, tudo bem? Tá fazendo o que? Tem que trocar uma ideia Tá fazendo o que? Tô jogando Free Fire, amar de bala e tu Tá, poxa Eita, poxa Tá, poxa Nada Vai pegar ela Meu filho não, trapa É meu irmão, meu irmão Vai tapela Ai, minha palada Ai, minha palada Não, o que é isso que você tá falando, cara? Ai, minha palada Nada de pelada não, cara Tá doida? Ai, minha palada Ei, ei, chega Ai, minha palada Vai ralar, hein Começa aí que você vai ralar Ah, poxa Oi Viado, o Free Fire tá jogando melhor com o meu irmão falando que Oi Oi Eu não tô nem com o fone pra você ter uma noção, Free Fire Oi É o que? Oi Tu me escuta baixinha? Eu não escuto nada não, filho É só a voz É só a voz que eu consigo escutar, o jogo não Ah Oi Tem moeda não? Comprar uma calça aqui? Oi Ei, ei, ô, ô Chega de oi Que isso, cara? É só oi, oi, oi Ó, oi Tá limpando o nariz, tira a mão do nariz, cara Chega, ó, tira Que nojeira Tira a mão do nariz, cara Você vai ralar, hein Vai ralar, hein Não, não, não Comprei, compprei Vai ralar, tchau, tchau Vai ficar com a mão no nariz? Hã? Vai ficar com a mão no nariz? Hã? Não Então tá Então tira a mão no nariz Deixa o bichinho, rapaz Vai ter festa no salão? Oi Oi Fudeu, viado Fudeu, viado Fudeu, viado Fudeu, viado Fudeu, viado Fudeu pra casa, vem, vem, vem Oi Ai, tropo fresco, mó desumilde Meu irmão tava no olho, ele nem tava com o meu irmão Boa, copacinha Dá ideia Oi Comigo, meu filho louco Você vai ter que responder até umas horas Tá fodido, se depender da fera Dá ideia pra mim, oi, fala com eu Tá me ouvindo? Vai, agora ele tá fazendo o que eu tava fazendo com ele Tá ouvindo? Responde Oi Tá escutando? Oi Tá escutando eu Acuta Pode jogar essa linha Tem dois anos só, Fri, ele não sabe falar direito ainda não, tá ligado? É ok, mas ele tá falando demais, faz dois anos já, viste, tá ligado É, então, mas tem dois anos só essa festa aqui Ele já tá ratão já, dois anos de idade Aí ficou também, dois anos de idade já tá roxo Oi Oi Não, 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 num teclado não Só no microfone, caralho Eu meti uma mãozona no teclado aqui agora, fodeu, Fri É bom quando tá trocando tira Dá uma errada de rude e brabo aqui, Fri O bicho tá em cima de faca, esses caras Tá nada, tá do lado de fora, aqui na direita, Fri Tá cabelo cheiroso, hein, cara Lavou o cabelo? Uhum Vou ver um vulto aqui, Fri Moleque, criança, usa aqueles Johnson Baby lá, Fri Nossa, tá doido, é o melhor que tem, cheiro do caralho Que que você tá rindo, cara? Passa aí, poxa, tá aí, ó Colada aí, Fri Toma capa Tem um cara nas minhas costas, Fri Tá porra Desculpa Viado Como é que ele me finalizou? Ele te finalizou? Finalizou Ah, não tô citando nada, mano Morremos, cara É? Morremos, perdemos É? Perdemos Perdemos Eu quero saber como ele finalizou, meu filho Cadê? Ó, olha lá pra câmera, ó A câmera é aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Faz aqui assim, ó Besteira, mano Fala, tchau, galera Tchau, galera Fala, eu gostei Eu gostei De jogar um pouquinho De jogar um pouquinho Tá bom? Cadê? Mostra como é que o Bruno faz Aqui assim, ó Assim, ó A mãozinha Boa noite Eita Que coisa é essa? Opa Agora é boia, meu filho Fala, tchau Dá tchau lá Tchau Ah, tem gente aí Chaco passa Eita, moleque pesado da peste E aí, Nóbras? E aí, gente mijava E aí, você não tá mijado Oi Oi, você tá mijado Você não tá mijado Você não tá mijado não, mano Mijou no bicho E aí, Lilinha? Como é que você tá, Lilinha? Calma aí, calma aí Você nem viu, né? Que você manda no WhatsApp? Ô, pai Não, manda isso aqui Vê lá, vê lá Aprendi com você, viu? Ainha do tourinho Olha, cara Tá malhando Fiz quentinho hoje, filho Ai Faz mil e dorme Comida Fiz mil mesmo hoje É bom? Esse touro paga animais, pô Mas também quando ele bota pra comer dinheiro, pô Tem dia e horário Você tá ligado Ah, é Tem isso, mano Tá mijado, né? Tá mijado, né? Com certeza, pô Ele não vai soar pela bunda, não, pô Carai Você mijou, cara? No bruno? Mijaram no bichinho, rapaz Tá mijado, tá? Não vê aí Tudo moeado Vazou, cara A fralda Vazou? Vazou Carai, mano Mas você mijou O bom que foi mijo Mas se fosse média É dinheiro, é? Dinheiro Oxe, mijar em cima dos outros Agora é dinheiro, é? Agora pronto Pronto